Salva-o. Leva ele com você. Salva-o. Ele vai ter que fazer uma operação. Ele tem um problema no coração. Eu não vou conseguir fazer com que ele opere aqui no melhor lugar, com o melhor médico. Ele chama Francisco. Francisco. Disseram que ele vai ter muito mais chance se ele operar lá fora. Eu vou ligar para o médico. Eu acho que eu vou ver se precisa de alguma coisa especial, de algum cuidado especial para ele poder viajar. Salva-o. Eu quero que ele viva, Ed. É por isso que eu trouxe ele até aqui. É só por isso que eu estou entregando ele para você. Eu queria que você soubesse... De coração. Eu nunca quis tirar o nosso filho de você. É que quando a gente se sente ferido demais, faz coisas que não quer fazer. Diz coisas que não quer dizer. Eu sei. Eu não pude suportar a ideia de que tudo que a gente tenha vivido tenha sido de mentira. Só me responde uma coisa. Você está feliz com este ano? Eu tenho que ligar para o médico. Responde para mim só. Não, Ed. Não é hora da gente ficar falando sobre a gente. Agora é hora de cuidar do nosso filho. Se é verdade tudo isso que você está falando para mim. Se é verdade que você em nenhum momento quis me prejudicar. Que tudo que você disse foi para me atingir. Que você entrou com esse processo sem pensar. Nunca quis ter o mal. Então promete para mim. Promete para mim que você vai trazer o meu filho de volta para mim. Eu sei que estou correndo um risco enorme entregando meu filho para você. Eu sei que eu posso nunca mais ver o meu filho. Se eu estou fazendo tudo isso por ele. Porque eu quero que ele viva, Ed. E eu sei que ele vai viver mesmo que ele tenha que viver longe de mim. Promete para mim que você vai trazer ele de volta para mim. Promete. Prometo. Prometeido. Promete-se disponer. Promete-se aluno. Promete-se ao ar blue. Promete-se o cinematograma? Descato. Tchau, tchau.